O Instituto, em parceria com a Polícia Militar, realizou uma campanha educativa no trânsito em Patinga. A proposta é pedir que os condutores tenham mais atenção e isso é excelente. A reportagem está aqui, pode balançar. O lema da Blitz Educativa é Juntos Salvamos Vida. A ação realizada em Patinga teve o apoio da Polícia Militar. Há mais de 10 anos, o Instituto Raquel Barreto realiza esse tipo de atividade para intensificar a conscientização no trânsito. E no período de carnaval, não poderia ser diferente. Essa é uma Blitz Educativa do Instituto Raquel Barreto e da Polícia Militar, pedindo a vocês para terem mais cuidado nesse período do carnaval, evitando causar e sofrer acidentes. Sempre é útil dar uma quebrada na rotina, porque querendo ou não, tudo que a gente faz acaba sendo uma mata rotineira, para ter um alerta, porque isso evita muita coisa. Foi uma Blitz Educativa, trazendo algumas dicas de segurança no trânsito e trazendo também as ações que o Instituto faz para acolher e assistir as famílias vitimadas no trânsito, tá bom? Depois você dá uma olhada no conflito. É importante, principalmente, num evento agora como esse, no carnaval, né? Para sensibilizar as pessoas da segurança no trânsito. O Instituto foi criado após uma tragédia que matou a filha de Maria de Lourdes Barreto. Desde então, a ONG oferece assistência às vítimas de acidentes de trânsito e promove ações. Preciso ser trabalhado ainda mais a conscientização mesmo na questão de segurança no trânsito. Porque muitos motoristas, não todos, ainda insistem em dirigir sem cinto, de chinelo de dedo, ou seja, sem as proteções necessárias, né? Então, é preciso muito também de fiscalização. Nós estamos precisando muito de fiscalização nas leis e tudo para poder ajudar a gente a ajudar. Mesmo com todas as campanhas educativas, dirigir sem um cinto de segurança ainda é a principal infração cometida pelos motoristas. Não usar o item de segurança obrigatório é uma infração grave com multa de R$ 195,29, além de cinco pontos na carteira. É o mínimo, né, que a pessoa deve observar antes de dirigir, para evitar que aconteça um mal grave contra a própria vida dele. Como a questão aqui é educativa, é só para a gente, a nível de orientação mesmo. É ótimo, a campanha educativa é ótima, conscientizar as pessoas, né? É, o trânsito tem que deixar de ser esse trânsito animal, né? Tem que ser um convívio pacífico, né? Com prudência. A gente fala de tanto acidente aqui no dia a dia, né? Tem que ter essas campanhas. É preciso que tenha, né?